Hoje eu estava vendo uma postagem, recebi uma postagem no Instagram, era uma postagem bem interessante, que era só de atitudes, de bondade, de generosidade, de amor, de gentileza, era uma série, muitas delas eram com grandes artes, grandes celebridades, que em algum momento da vida delas elas tiveram atitudes muito gentis, muito amorosas, que repercutiram. Então uma pessoa pegou e fez um... E aí eu percebia como aquilo ali estava mobilizando uma energia dentro de mim. Exatamente essa energia do amor, essa energia como você se sente bem vendo as pessoas fazendo o bem. Nesse momento que eu estava vendo isso, meu sistema imune deve ter feito, deve ter dado um salto, um salto quântico. E aí eu estou retornando o meu trabalho pioneiro com o salto quântico, eu estou fazendo o salto quântico agora com a mentoria, então estou determinado a pegar na mão das pessoas para levarem elas para uma compreensão, porque quando eu comecei esse trabalho com física quântica, pouca gente falava sobre isso. Eu não tinha nem referenciais no Brasil, eu não sabia com quem... Na verdade eu não tinha nem uma referência no Brasil de física quântica. Então daí eu puxei o carro, como se diz. Eu fui um dos pioneiros mesmo nessa história, porque eu não tinha referenciais, eu não conhecia referenciais no Brasil que estavam mergulhados nessa temática. Então eu resolvi trazer aquilo que eu estava vivendo e compartilhar com as pessoas. E aí, à medida que eu fui exatamente me aprofundando nesses assuntos, eu ia me encantando cada vez mais, porque eu ia exatamente pondo em prática os conhecimentos.